Mas também vai me assistir aqui no YouTube. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado por acompanharem o canal Café do Escritor. Obrigado por... tem gente esperando aqui já faz, acho que, uns 15 minutos. Obrigado, pessoal. A Esther, o Cristiano, o Alan, a Virginia, o Cleiton. Sejam muito bem-vindos aqui no Instagram, a Isa, tudo bem? Então, a gente vai falar hoje sobre um tópico, sobre comunidade, uma comunidade nova que a gente vai lançar hoje aqui. O Orlando, que é de Portugal, sejam muito bem-vindos. A Virginia, que é do Maranhão. Que legal. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai começando, né? Quem chega cedo ouve do começo. Quem chega tarde tem que ouvir depois o que acontece, o que está acontecendo agora. Eu quero dar uma boa noite especial e mandar um abraço para a minha amiga, a Andy Gobo. Se vocês viram o stories que eu postei essa semana, chegou o livro dela. Ela me mandou o exemplar. E o livro dela é todo cheio de meditações. Então, você tem... Olha, é todo colorido, ficou super bonito a edição. Todo colorido, com muita flor. Ela ama flor. Tudo é relacionado a flores. E eu vou ler aqui a contracapa. Este livro é tão especial que você... Este livro é tão especial quanto você... Quanto você, porque apresenta uma forma gentil de auxiliá-la a refletir sobre as belezas da natureza e usá-las a seu favor nos desafios da vida cotidiana. Então, qual que é a proposta dela? É falar, usar as plantas, usar a natureza para ajudar você. Ajuda a nós. Cada um de nós. Então, ela... Ao longo do livro, ela vai falando sobre agradecimento, otimismo, tranquilidade, sucesso, amizade, calma, acolhimento íntimo. E muitos... E para cada um... Cada um dos assuntos está aqui separado por uma cor. Está vendo? Cada um desses é uma cor aqui na lateral. E aí, por exemplo, para tranquilidade, ela fala da flor silvestre. E assim por diante, né? Então, um material fantástico. Se você quer conhecer mais, entre em contato comigo, que a gente coloque você em contato com a autora. Ela vai ter o maior prazer de responder você e mostrar essa obra fantástica dela. Ó, tem mais gente que chegou aqui. Vamos dar mais uns boas-noites aqui. Dione, Maria Eduarda, Madu, tudo bem? Lourenço, meu grande amigo. Lucas, Deise, Guilherme. Olha só, até o Luciano Gava está aqui. Acácio, poeta, coração pensante. Tudo bem, Isabela? Legal. Eixo escrito das estações. Legal. O escritor Rogério Gozo. Muito bem. Sejam muito bem-vindos. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre publicação de livros, sobre escritas, sobre comunidade, né? Eu tenho grandes novidades para vocês hoje, né? Mas eu quero começar a falar... Em que momento você está na sua escrita? Você já começou a escrever? Você está escrevendo? Você precisa finalizar o seu texto? Você só precisa publicar? Então, assim, não importa o momento, a situação, a fase que você esteja. Cada fase da escrita do livro é importantíssima. E talvez fazer uma reflexão em cima disso, a cada pouco tempo, seja muito bom. Seja necessário para todos nós. Então, a primeira coisa que eu ia perguntar para vocês, e vocês podem ir respondendo tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, é o que fez com que você se decidisse por escrever um livro? Qual foi o motivo principal? O que você sentiu? Que necessidade foi essa? Que desejo foi esse? Escreve aí que eu vou comentando aos poucos. Por que é bom a gente se perguntar isso de vez em quando? Porque, você sabe, escrever um livro não é fácil. Não é fácil mesmo. Quem já escreveu aqui, que eu já conheço algumas... A Valéria está aqui, né? Valéria, você está sem som? É isso? Ela está me dizendo que está sem som aqui? Deixa eu tirar o microfone e ver se melhora. Sem o microfone, talvez melhora. Melhorou? Só dá um ok se melhorou aqui no Instagram. Acho que aqui no YouTube está o quê, né? Então, por que você quer escrever um livro? Deixa eu repetir a pergunta. Por que é que você quer escrever um livro? O que te motivou? Não importa a fase que você esteja, tá? Então, escrever um livro não é fácil. É muito mais fácil desistir, que é o que muita gente faz, do que persistir quando a dificuldade aparece. Gente, a dificuldade aparece. Ela vai aparecer, tá? Não importa se você não consegue organizar as suas ideias, se você não consegue desenvolver o seu enredo, se você tem dificuldade com os personagens, com diálogos, ou com... Pode acontecer tanta coisa. Com o arco narrativo, você estabelecer as cenas, fazer com que essas cenas estejam intercaladas, que elas provoquem essa ação, esse movimento no teu leitor, para que ele fique interessado e continue e queira ler até o fim. Não é mesmo? Vamos lá. Deixa eu ver se agora está tudo ok. Acho que está ok, né? Ok. Então, uma das coisas... que eu queria sugerir para vocês, eu sei que vocês não têm um espelho aí agora, né? Mas em algum momento, vocês olhem o espelho, se olhem no espelho e se perguntem, né? Como eu posso agradar o meu leitor? Ou que tipo de livro eu quero escrever para o meu leitor? Acredite, muita gente não se faz esse tipo de pergunta, né? Por quê? E assim, é bem compreensível. A gente, quando começa a escrever, a gente está pensando na gente, né? No nosso desejo, no nosso objetivo de ter um livro escrito e publicado, né? E aqui eu sempre separo bem a escrita da publicação. Então, é muito fácil as pessoas dizerem, ah, publica o seu livro, né? Para publicar o livro, o livro tem que estar escrito, né? E bem escrito. Então, se você viu o meu vídeo dessa semana, aqui no YouTube, eu justamente falo sobre isso. Não adianta você ter uma capa lindíssima, um projeto gráfico fantástico. É lindo, né? É bom demais você ter isso também. Mas se o seu texto não estiver bom, né? Não estiver bem escrito, não estiver bem construído, e as fases seguintes não tiver um trabalho em cima de edição, de preparação desse texto, uma revisão, não adianta. Porque o livro sempre vai, sabe? Vai, vai... A pessoa pode desistir somente por erros que tiver, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Se você vai fazer tudo sozinho, se você vai contratar alguém para fazer, pense bastante nisso. E quando você se olhar no espelho, você responda para você o que você quer. Porque a partir disso, você vai criar uma metodologia, uma maneira de pensar, para que os seus livros tenham qualidade. Deixa eu ver se alguém já respondeu alguma coisa aqui. Vamos lá. A Virginia respondeu. Meu público é infantil. Pois é, mas o que você quer que o seu público infantil encontre nos seus livros? Tá, Virginia? Faça um... Entra um pouco mais aí nessa resposta. O que você quer que ele encontre? Porque, assim, deixa eu pegar o gancho com o livro infantil. Eu sou bem sincero em dizer, eu tenho dois filhos, né? Vocês já... A maioria já sabe disso, agora já estão maiores, mas quando eles eram pequenos e eu escolhia livros para eles, olha, uma boa parte eu simplesmente não conseguia ler para eles porque tem livro muito bobo, né? Tem livro para criança que é muito bobo, né? Tem gente que acha que não é o seu caso, porque eu conheço o seu texto, Virginia. É excelente o seu texto. Tem gente que acha que escreve qualquer coisa para a criança. E não é assim, né? Você tem que pensar o que eu quero transmitir para a criança? O que eu quero transmitir para o adolescente? O que eu quero transmitir para o meu público adulto? Sei lá, que idade que vai ter? Então, essa... Não é só sair escrevendo. Tem que pensar muito a respeito. É um grande exercício, né? De avaliação, de autoavaliação, de avaliação de tudo que você faz. Deixa eu ver o que o Guilherme escreveu. Então, se o meu leitor for igual a mim, ele é bem chato. Então, é importante pensar nisso. Vamos olhar no espelho. Guilherme, você matou a charada. É exatamente aí que eu queria chegar. Pô, Guilherme. Você dá spoiler. Porque nada, o livro do Guilherme está aqui. Guardadinho, né? Né, Guilherme? Então, Guilherme está aqui. Esse é um livro de não ficção, mas eu sei que ele está escrevendo de ficção, e ele não para. E é bom que seja chato, né? Porque você provavelmente vai pegar o leitor, e eu gostaria que fosse o meu leitor chato, né? Porque ele vai querer o melhor de mim. Por que ele vai escolher... Gente, há algum tempo... Hoje em dia eu perdi as contas. Eu não sei mais, não vi mais dados a respeito disso. Mas, há algum tempo atrás, eu sabia que chegavam ao mercado, quando eu falo mercado, são livrarias, são livrarias online, livrarias... Chegava ao mercado editorial brasileiro diariamente, mais de 100 títulos. Deve ser muito mais que isso já. Então, imagina, 100, 200 títulos por dia. Por que a pessoa escolheria o seu livro, né? Dentre 99 que ela pode escolher. Então, você tem que construir muito bem essa imagem, né? Para o seu livro. Não somente a capa, né? Não estou falando só de visual. Mas de conteúdo. Porque é aí que o leitor, chato ou não, exigente ou não, é aí que ele vai escolher o seu. Claro que tem muito mais coisa aí, né? Mas, vamos ficar nisso aqui. Se ele quer, texto bom é texto feito. Se não der certo, experiências se bombar, notoriedade. Sim. É aquela história do antes feito... Como é que é? Melhor feito do que perfeito, né? Exatamente. Tem que começar por algum lugar. Concordo plenamente. Mas, você tem que ir melhorando ele, né? Até que você chegue num texto bem construído. Opa! Santiago de Santiago de Cabo Verde. Olha, pessoal. Internacional aqui. Legal. Meu amigo Mauro Muniz de Paris. A piada aqui não cansa. Seja bem-vindo. Legal, pessoal. Vocês podem mandar perguntas, mesmo que não seja exatamente o assunto, né? Mas, se for descrita, de estar dentro, né? Não tem problema algum. Ok. Vamos lá. Bom, gente. Deixa eu começar no assunto agora, né? No assunto propriamente dito, né? Que é... Está aqui. Deixa eu colocar na tela aqui do YouTube. Que está aqui. Comunidade de escritores. Então, eu tenho uma novidade grande para vocês para falar sobre a nova comunidade de escritores aqui no Café de Escritores. Quem me acompanha sabe que a gente tem vários grupos, né? A gente tem vários grupos no Instagram, tem no... Não, no Telegram, no WhatsApp e tudo mais. Que funcionam independentemente da gente, né? De mim, o Lourenço, por exemplo, que sempre está aqui nos auxiliando, posta alguns desafios, né? As pessoas interagem. Então, assim, esta é a grande riqueza que a gente tem no Café de Escritor. Porque, assim, a ideia do Café de Escritor, como muitos já sabem, é a ideia de ter um espaço, um café, né? Uma cafeteria, onde os escritores podem trocar as suas experiências, os seus textos, os seus escritos, podem aprender uns com os outros, com os cursos que a gente ministra e assim por diante. Então, esse é o objetivo que a gente tem aqui no Café de Escritor. E que está sendo totalmente funcionando a todo vapor. Então, eu pensei o seguinte, por que não ampliar essa questão da comunidade de escritores, né? E aí, a gente tem, olha lá, tem a Rosário de Portugal também. Que bom. E aí, a gente tem também o nosso curso chamado Como Começar a Escrever um Livro de Ficção. Então, esse curso tem vários alunos aqui. Deixa eu ver quem está aqui que já foi aluno, ainda está sendo aluno. Tem o Cleiton, né, Cleiton? A Virgínia também, a Dione. Legal, tem alguns alunos aqui. Então, a Valéria, né? Valéria também. Que bom. Então, a gente tem vários alunos aqui que participam ou participaram do nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção. E não é de hoje que muitas pessoas a gente estava com esse curso com essa turma finalizando, né? Do ano passado. E aí, muitos muitos começaram a pedir o curso novamente. Então, a gente pensou em ampliar isso aqui um pouco. Não somente um curso, mas justamente aumentar essa riqueza da comunidade. Então, para isso, a gente criou um produto totalmente diferente, que é essa comunidade de escritores. Então, é um programa de um ano de escrita, 365 dias de escrita, em que você vai ter o curso, né? O que inclui? O curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, e muitas outras coisas que vão acontecer nessa comunidade exclusiva, tá? Por quê? Porque, assim, como eu comentei no começo, as pessoas estão em fases diferentes de escrita. Então, tem aquela pessoa que tem muitas ideias, né? Mas não sabe como começar. Então, por isso, né? O nome do curso chama Como Começar a Escrever um Livro de Ficção. Eu sei que o nome é grande, mas eu precisava de um nome assim para explicar o que que é. para que as pessoas soubessem exatamente isso que eu preciso. Eu preciso começar, né? E não só começar, continuar, ampliar e finalizar, né? Outras pessoas, por exemplo, começam e não sabem continuar, né? Elas não têm um planejamento, elas têm um monte de ideias, né? Começam a escrever de qualquer maneira e quando vê, dá um bloqueio criativo porque simplesmente não sabem mais como continuar. Então, isso, gente, acontece muito, 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 né? A ideia é boa, né? A ideia não é que a ideia não seja boa, né? A gente está cheio de boas ideias, mas a gente tem que fazer o uso dessas ideias e saber aproveitá-las ao máximo, né? Eu, por exemplo, eu tenho, já mostrei para vocês muitas vezes os meus cadernos, né? As minhas as minhas anotações e vou anotando ideia e vou anotando ideia, né? Vou colocando coisas aqui. Por quê? Porque preciso anotar, eu preciso deixar essas ideias para algum momento que eu vou desenvolvê-las e assim por diante, né? E... Tá, Maria Eduarda? Eu me identifico. É isso aí. Então, tem muito disso, né? Começa aquele entusiasmo todo, todo, todo. Ah, que legal, né? Tive uma grande ideia, chega lá no meio, pô, não está andando, né? Ah, não sei mais o que fazer. Sandro, o que eu faço com a minha ideia? Não sei. Não consigo levar adiante, né? Então, muitas vezes, é assunto para uma mentoria individual. Por quê? Porque chegou num momento tão difícil que para desenrolar isso, para começar do começo ou simplesmente achar uma solução, precisa de uma mentoria individual, né? Outros, então, sabem que precisam, gostam de organização, gostam de algo estabelecido, né? E o curso Como Começar a Escrever em Leia de Ficção é justamente isso. O pessoal que já fez o curso, comenta aí para colocar a sua impressão, não tem nada combinado, tá? Se não gostou, pode falar, não tem problema. Mas o retorno que eu recebo das pessoas é assim, eu fico muito feliz com... Hoje ainda estava vendo alguns comentários, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uns comentários do curso. E fico bem feliz porque é um reconhecimento ao trabalho que a gente justamente quer que as pessoas aproveitem e que elas cresçam com isso e que tem dado resultado, né? Na vida das pessoas. Deixa eu só abrir a tela aqui. Uma pessoa aqui do curso, eu não vou falar o nome, tá? Eu não vou falar porque eu não falei com ela se eu podia comentar, mas eu vou comentar o assunto, mas sem dizer o nome. Aí o assunto do curso era, você já se perguntou porque tem tantas ideias? Aí ela escreveu, eis a questão dar andamento às ideias, né? Então a gente tem tantas ideias e muitas vezes não sabe dar andamento a elas. Um outro comentário aqui, meu medo é a minha escrita ser horrível. Então todo esse medo do julgamento, de passar isso para o público, isso também, o pessoal que participa dos grupos, né? Também tem uma grande vantagem, porque ao mostrar o seu texto, ao comentar alguma coisa, aos poucos vai perdendo esse medo, né? Vai ultrapassando uma barreira que para muita gente é, sim, intransponível. É uma coisa muito difícil de fazer. Então não é brincadeira, né? Então esse medo de mostrar a escrita realmente é muito difícil, né? As coisas são... Ah, o que mais que tem aqui? Escrever é um sonho, um desejo de transpor para o papel tudo o que observe e atingir o leitor, fazer com que o leitor viva comigo cada narrativa. Exatamente esse é o nosso objetivo. Então, a pessoa conseguiu entender e está trabalhando para isso, né? O que mais aqui? Deixa eu ver. O Chico. Às vezes... Chico Lopes, abraço, Chico. Às vezes uma ideia só fica boa se guardada, com o tempo ela melhora. Claro, pode acontecer, né? Porque eu falo que é decantar a ideia. Então, tem várias fases que você pode estar, né? Talvez você seja um escritor consagrado como o nosso querido Lourenço aqui, né? Que já escreve muito. Ou Oscar Bessi, que acabou de entrar. Um grande abraço para vocês. Que tem muita experiência. Mas talvez você está começando, né? Ou então, está continuando. Ou então, você está resgatando um sonho que deixou na gaveta por muito tempo. Então, o curso Como Começar a Escrever no Leitor de Ficção tem justamente essa pegada, essa ideia de andar com você, né? Porque lá o curso é todo gravado, né? Durante o curso, eu também escrevo do zero um argumento, um... para escrever um livro, né? O meu também ainda não terminei, ó. Veja como é difícil. Aqui tem um comentário do Luvanor que também fez o curso. Amei o curso. Me ajudou a destravar e pôr a mão na caneta. Legal, Luvanor. Ainda quero ler... Você não tem só uma biblioteca bonita, né? Você tem uma escrita boa também. Então, nós queremos ler o que você tem feito aí. Então, gente, essa... Comunidade é isso, sabe? A gente conseguir confiar uns nos outros e... E é quase uma festa, né? Quando junta todo mundo e faz os nossos encontros, os chats ou aulas, né? A gente é bastante divertido, no mínimo, né? Fora o que a gente aprende, a gente confia no outro. Então, assim, com total aceitação, sem julgamento e assim que tem que ser. Ok, deixa eu ver o que mais. Bom, então, uma coisa desse pacote aí de chamado comunidade do escritor é o curso, tá? Isso é uma coisa. Então, em vez de oferecer somente o curso, tem a comunidade e o curso dentro. A outra coisa que é uma novidade, que vai ter dentro dessa comunidade, para um ano de escrita, é a trilha da escrita, que conta com 12 aulas ao vivo, uma aula por mês. São pelo menos 12 aulas ao vivo, fora outras intervenções, de assuntos que não estão no curso, mas que são assuntos necessários, né? E importantes para o escritor, que pode até ser alguma sugestão, ah, Sandro, fala sobre isso, porque isso aqui é uma dificuldade que eu tenho, né? É claro que eu tenho já um roteiro, né? Principal, mas sempre é possível incluir alguma coisa, porque, na verdade, meu objetivo não é mostrar que eu sei, que eu sei mais, que eu sei isso e aquilo, né? É levar vocês, é por isso que chama a trilha da escrita, é acompanhar vocês e direcionar vocês nesse aprendizado, que é único, né? Para cada pessoa é única, para cada pessoa é diferente. Então, o que eu posso fazer é ajudar vocês, é conduzir, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar o máximo, assim como o Luvanor. O Lucas Brito, que também já publicou, tenho muitas ideias, algumas já em andamento, um romance com alguns capítulos já escritos, a continuação de um conto, modéstia à parte, considero bem criativo. Olha, o Lucas é um exemplo, ele não para, viu? É um exemplo. Eu sei que às vezes ele já me mandou texto, nossa, eu não estou em dúvida, o que você acha? Mas ele não para, ele é persistente. Então, é isso mesmo, Lucas. A Luísa diz aqui, estou escrevendo não ficção. Essa comunidade, até bom o teu comentário aqui, essa comunidade é voltada à ficção. Mais para frente, a gente vai fazer um curso, vai fazer um programa também, para fazer um material totalmente voltado à não ficção, né? E ainda antes da não ficção, da escrita de não ficção, um material sobre comunicação escrita. Então, assim, fazer mais um parênteses aqui, eu tenho visto, né, que o quanto a comunicação escrita tem sido negligenciada. Então, nós não estamos falando de escritores, estamos falando de pessoas que não, geralmente não pensam escrever um livro, né? E se você for parar para pensar, a gente nunca escreveu tanto como a gente está escrevendo agora. Por mais que a gente tenha mídia de todo jeito, né? Mas a gente está escrevendo cada vez mais. Então, escreve em grupos, escreve em blog, escreve em site, escreve em rede social, escreve em todo lugar. Mas e como a gente está escrevendo? Essa é a questão. E aí a gente precisa de escrita para o nosso trabalho, né? Nem todos vivem somente da escrita, então, é preciso se comunicar, faz parte de uma das soft skills da inteligência emocional, a comunicação. Entre elas, a comunicação escrita. Mas esse assunto para outro momento, só fecha parênteses aqui. Ok. Legal, vamos lá. Então, a primeira coisa que vai ter na comunidade é o curso. A segunda coisa é a trilha da escrita com pelo menos 12 aulas ao vivo, né? Que eu vou dar aulas ao vivo exclusiva para essas pessoas que estão dentro desse grupo, né? Uma outra coisa que vai ter é o estágio da escrita. É um momento com perguntas e respostas, pode ter vídeo, pode ter chat, pode ter áudio, né? Aí vai depender da turma também. Por exemplo, você está num estágio da escrita e fala, olha, Sandro, como é que eu estou? Eu não consigo sair daqui. Então, a gente vai, assim, deixar bem claro que não é uma mentoria individual, tá? É uma coletiva dentro do grupo, né? Mas a gente vai abrir porque provavelmente a dúvida de um, isso eu vejo em todos os grupos, a dúvida de um é a dúvida do outro também. Então, se eu respondo para um, provavelmente eu vou estar respondendo para muita gente. Então, essa é a ideia, né? Que a gente aproveite cada cada interação para que muitas pessoas se aproveitem no momento, né? E a gente consiga, né? Que todo mundo consiga crescer, e consiga melhorar. Então, essa é a outra coisa que tem. O que mais aqui? Deixa eu pegar a minha listinha. Bom, e a participação ilimitada na comunidade do escritor, que depois eu vou dar mais detalhes que não vai funcionar, tá? Mas, assim, vai funcionar no Telegram, né? Mas, ali a gente vai, então, ter todo um programa, né? De atendimento, de seguir, de dar todo o apoio a vocês, tá? Então, essa é a nova comunidade dos escritores, tá? Deixa eu falar um pouquinho do curso. Então, como é que funciona na prática? Aqui o Marcos falou, preciso me aprimorar mais. Dicas são ótimas. É isso aí. Mas, exatamente isso. Para todo mundo que percebe que precisa ou renovar, né? Ou se reciclar na escrita de ficção, ou começar, e assim, e assim, e assim por diante. Então, deixa eu falar um pouquinho do curso, né? Porque, assim, quando você entra, você começa pelo curso. Porque o curso já está pronto, né? Já está gravado, você vai seguindo. Mas, com o passar das semanas, você vai, né? E pode, pode, pode desde o começo interagir, é claro, né? Mas, com o passar das semanas, quando você começa a fazer os exercícios, as tarefas, e tudo mais que é proposto no curso, então, isso tudo vai, vai criando dúvidas, ou soluções, ou você quer simplesmente compartilhar o seu texto, aquilo que você fez. Então, tudo isso é bem-vindo desde o começo, para que a gente crie justamente essa comunidade, que a gente se fortaleça, né? Então, o curso começa, por exemplo, começa com um pouco daquilo que eu falei no começo, né? Quais são suas motivações, seus desejos, né? A gente faz essa análise, porque, se você não sabe para onde você quer chegar, né? Como é que você vai chegar lá? Então, fica bem mais complicado. Aí, a gente fala sobre criatividade, né? Como, justamente, você, onde você encontra essa criatividade, como você coloca essa criatividade, transforma ela de ideias para algo tangível, né? Que você possa escrever a respeito, né? Então, a gente faz exercícios a respeito disso e tudo mais. E aí, a gente começa a selecionar e organizar essas ideias para, então, montar um primeiro, né? Uma primeira ideia, escolher uma das ideias e, a partir dessa ideia, a gente começa a trabalhar de uma forma sequencial. uma outra coisa que eu acho importantíssima no curso, e, assim, podem comentar à vontade aí, o pessoal que já fez. A gente faz um projeto. Você sabia que precisa fazer um projeto, né? Quando você escreve um livro? Então, novamente, né? Da onde você vai sair, por onde você vai passar e onde você vai chegar, né? Isso é extremamente importante, porque, senão, é aquela coisa que eu já comentei. A gente pode se perder no meio do caminho e não sabe, né? Não sabe o que está fazendo. Público-alvo, que público você quer atingir, qual é a faixa etária, qual é o que você espera, o que o teu público espera de você e assim por diante. A gente também trata de criação de personagem, de diálogo, descrição, narração. Então, tudo isso, como a gente faz, também fala sobre o arco narrativo, como criar cenas, como fazer uma narrativa, fala sobre o estilo da escrita, que também é uma coisa bem importante, né? E aí, também, perguntando para você, você já, você que já escreve, já sabe qual é o seu estilo de escrita, já sabe qual é a sua voz de escritor? Isso é uma coisa extremamente importante, necessária, diria, porque a partir disso, o teu público vai te conhecer. Olha, fulano de tal escreve dessa maneira. Isso eu gosto nele. Olha que particularidade. Só dele, né? Porque a partir do momento que você descobre o seu estilo, só você tem aquilo. E isso é a grande riqueza que você tem como autor. Ok, deixa eu ver se mais comentários... O Rafael Thompson pergunta, quero melhorar a minha escrita, será que o curso serviria para mim também? Você já escreve, né? Então, eu não sei qual é a tua... O que que você... Se você já fez curso, ou simplesmente autodidata, mas eu percebo que mesmo pessoas que já escreviam, Rafael, se beneficiaram muito do curso, porque pela primeira vez elas viram... Começa às vezes a escrever de qualquer maneira, né? E dá certo, né? Até dá certo. Mas sempre fica aquela pontinha de dúvida. Será que eu estou no caminho certo? Será que não tem outras técnicas? Algumas coisas para eu melhorar? Então, o fato de você pegar do começo ao fim e você... E a minha sugestão para você é nem trabalhar num texto que você já começou, mas é começar um texto do zero, seguindo toda essa maneira de trabalhar, vai te ajudar no mínimo a pensar a ter outras ideias, a ver outras formas de construir texto. Provavelmente, tem gente, por exemplo, que começa... Isso é engraçado. O pessoal começa falando assim, não, eu quero escrever um romance, né? Aí, lá na metade, o pessoal fala, olha, eu já mudei, acho que eu vou escrever conto mesmo, né? Ou então, falar, não, eu vou escrever uma novela literária, né? Ou tem jeito que é o contrário, né? Eu ia escrever só uma história infantil, mas acho que eu vou escrever um romance. Então, é impressionante como as pessoas têm novos insights e se percebem que elas podem, que elas podem fazer diferente, que elas não precisam ficar presas àquela forma ou fórmula que ela antigamente seguia. Então, sim, Rafael, eu acho que é importante, sim. O Joselino também está aqui, né? Joselino, o curso é ótimo, gostei muito. Que bom, Joselino. Obrigado pelo retorno. Então, assim, aí, voltando aos comentários aqui sobre o curso, então, estilo, né? A gente vai falar sobre estilo, a maneira de trabalhar, como você encontra o seu estilo. Então, isso é bem importante. Então, depois que escreve, como é que você faz, né? O seu texto escrito está pronto, né? está pronto. Então, tem que ter mais trabalho por aí. E aí, eu dou mais alguns conselhos de como você encaminha o seu texto para as outras pessoas, você pode testar o seu conteúdo e assim por diante, né? a sua própria reescrito, as correções que você pode fazer. Qual que é o objetivo geral aqui? É que você tenha um texto, você finalize um texto e assim, por isso também do tempo de um ano da comunidade, porque quem termina o curso, o pessoal que está aqui pode confirmar isso, não é terminar o curso e já terminei o meu texto. Não, na verdade, quando você termina o curso, é que você começa a escrever de verdade, né? Então, ter esse acompanhamento por um ano inteiro nesse processo, que é justamente a parte mais difícil, que é a hora que ah, o Sandro me ajudou a organizar o material, a me deu técnicas, tá, e agora estou sozinho, né? Na pior fase. Então, é justamente para isso que serve essa comunidade dos escritores, que é no período mais difícil, que é quando realmente começa a escrita, você vai estar assistindo, tá? Como eu já disse, é uma comunidade, então é no coletivo que a gente vai trabalhar, não é no individual. Mas, eu tenho certeza que você vai ter em sites diversos e vai ter ajudas, né, minhas e de outras pessoas que você vai para frente, você vai finalizar. Qual que é o objetivo geral da comunidade? terminar pelo menos um texto pronto para ser publicado. Não é legal? Eu acho o máximo. E eu vou fazer o meu também, vou aproveitar esse tempo para terminar o meu também, que o meu está começado, mas você sabe como é que é Casa de Ferreira e Espeto de Pau. A gente faz para os outros, né? Faz um monte de livro para todo mundo e os da gente a gente deixa. Mas eu vou resolver isso também. Gente, tem perguntas? Hoje, no café do escritor, excepcionalmente chá, tá? Mas o café ainda é o preferido. Vamos lá, quem está aqui? Aline, boa noite. Bom, gente, vou seguindo, então, se não tem perguntas. Quem tiver perguntas, manda aí. Vamos lá. sobre a preparação, né? Quando você se decide a escrever alguma coisa. Então, como que você se prepara? Qual que é a sua maneira, né, de agir quando você quer escrever alguma coisa? Você sabe que escrita é um processo extremamente, né, que se passa primeiramente no cérebro com muitas conexões e tudo mais. Então, é necessário uma grande preparação para que você comece. E que você comece bem, né? Você comece, justamente por causa disso, você comece estruturado, você comece de uma maneira que tenha já um objetivo traçado. Então, é justamente isso. Uma outra coisa é tomar uma firme decisão pela escrita do livro inteiro, né? A gente fala, vamos ver o que dá. Mas, não se compromete, né? Não estabelece horário para a escrita, não estabelece um período, né, que vai se dedicar. Então, quanto você consegue se dedicar por dia? Essa firme decisão, ela tem que, ela tem que ser embasada em, em alguma coisa sólida, né? Você tem que dizer, olha, esse é o meu cantinho da escrita nesse horário até aquele horário que eu estou escrevendo. Então, ah, não tenho tempo durante o dia, vou escrever à noite. Ah, não tenho tempo nem à noite, vou escrever de madrugada. Tem gente que escreve de madrugada. Então, esse compromisso é com você mesmo, é com você mesmo. Quando você é escritor, ser escritor é uma das profissões em que você é o seu chefe. Você é a sua chefe. Você não tem que prestar contas a ninguém, você tem que prestar contas somente a você. e se você não estabelecer regras, datas, objetivos, a coisa fica muito difícil e é muito mais fácil a gente ligar a Netflix, assistir série passivamente, né, lá no sofá do que está aqui escrevendo. Uma outra coisa que é bem importante são os temas, né, que tema você quer abordar? Então, o tema é diferente de enredo, né, o tema é aquilo que permeia tudo que você vai fazer. Então, numa história, por exemplo, você vai escrever um conto, né, de humor, alguma coisa assim, mas o que está por trás daquilo, que o leitor talvez nem perceba, né, você não vai dizer aquilo, mas é importante você saber, ah, eu vou falar sobre amizade, eu vou falar sobre amor, eu vou falar sobre sobre a entrega, né, de uma pessoa pela outra, coisas assim. Então, é importante estabelecer o tema, porque senão, você chega no tema, no final, você escreveu uma bela história, mas o que você quis dizer mesmo, né, era só para mostrar o diálogo, o personagem, mas o tema é importantíssimo, né. Rosini Rodrigues, eu quero organizar melhor as minhas ideias, o curso pode ajudar, mas é totalmente para isso, Rosini, como eu falei, não sei se você pegou no começo, mas o curso é justamente, eu trabalho muito as ideias, justamente, porque a gente tem essa abundância de ideias, às vezes não sabe o que fazer com elas. Então, como você separa, né, o que é mais importante, ah, essa ideia é mais importante, essa outra eu posso esperar, ou como eu posso juntar duas ideias diferentes e aí criar um, alguma coisa original, diferente, né, mas é, sim, a resposta é sim, é totalmente para te auxiliar nas ideias, a organizá-las e assim por diante, né. Ainda sobre o tema que eu estava falando, então, por exemplo, quando você vê, você lê os, os, os livros do Tolkien, do Senhor dos Anéis, né, a gente sempre pega esses exemplos extremamente conhecidos, né, não só de literatura, que está em literatura, mas que também está no cinema, porque é mais fácil de identificar. Então, por exemplo, o que que é o tema do Senhor dos Anéis, né, é tanta coisa que acontece lá, mas se você pudesse dizer numa palavra, é, o que que é o tema, o que que eles querem passar com toda aquela história, do anel, né, passar, passar o anel, lembra da brincadeira? Não, não é isso, mas eu diria que uma, uma, uma palavra possível para o Senhor dos Anéis, para o tema do Senhor dos Anéis, é coragem, né, a outra é amizade, a outra é lealdade, tem várias, né, para cada pessoa também pode ser diferente, mas a gente consegue achar várias, assim, que a gente consegue estabelecer para isso. deixa eu ver o que mais, então, tenha em mente que o tema de um livro raramente é declarado abertamente, algo mais sutil, é, é uma lição que o leitor vai experimentar e talvez ele nem perceba de cara que você está falando disso, né, porque você pode tratar esse assunto de uma forma completamente diferente, mas, é, mas o tema está lá, né, então estabelecer esse tema é muito importante. Ok. Bom, gente, deixa eu fazer um resumo aqui do, do que eu falei, então, assim, a Comunidade do Escritor, né, é um programa que você vai participar justamente, como o pessoal está, está falando aqui, para, para, primeiro, você vai participar de um programa 365 dias, né, do ano, né, o ano inteiro, então você entra, faz o curso, no curso você, você faz o curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, você vai ter a Trilha da Escrita, que é o, o meu acompanhamento na, na comunidade, né, e esse acompanhamento inclui 12 aulas, uma por mês, pelo menos 12 aulas, com assuntos que não estão no curso, mas são, mas são, né, extremamente importantes para quem escreve. Esses assuntos ficam gravados, mas são exclusivos para assinantes, tá, então, isso aqui é um serviço de assinatura, tá, se eu puder definir isso para você. E você tem também o estágio da escrita, que dentro da participação na comunidade, você vai ter um auxílio com perguntas, respostas, com vídeos, com áudios, com chat, para tirar suas dúvidas, para mostrar em que estágio você está na sua escrita, para justamente nesse um ano, né, é um período razoável você conseguir escrever pelo menos um texto ou mais, né, você pode escrever, tem gente que escreve assim, tem uma produção muito grande, então, você pode escrever quantos livros você quiser, e isso não tem limite, né. Ao final, você pode ou renovar sua assinatura para continuar ou você pode, então, publicar o seu livro, aí vai ser a questão do que você quer, né, mas não tem nenhum problema se você quiser continuar. E para o pessoal que já, deixa eu falar agora, o pessoal que já fez, deixa eu fechar a minha tela aqui, fica muito grande, o pessoal que já fez o curso, pessoal, Cleiton, um monte de gente que já está aí, você que já fez o curso como começar a escrever um livro de ficção, vai ter, você pode entrar na comunidade, né, vai ser um valor específico, né, claro que não vai pagar o curso de novo, né, mas você pode sim participar da comunidade, né, e aí depois eu vou, vou, passo para vocês nos grupos lá, como isso vai funcionar. Mas assim, para você que não fez o curso, então, é um serviço de assinatura, vou estar o link abaixo do vídeo aqui no YouTube, para você no Instagram, o link está lá na bio, para você entrar, ver como é que funciona, e aí você pode fazer a assinatura, que vai valer por um ano, né, e você vai participar comigo, tá bom? A Xênia pergunta, você já ajudou alguma cabeleireira aqui também, escritora? Cabeleireira, não sei, eu acho que sim, eu não lembro, mas eu acho que, se não me engano, tinha alguém que era cabeleireiro, cuidava de alguma coisa de beleza, assim, mas, olha, Xênia, como eu já venho dizendo há muito tempo, ser escritor, ser escritora, não exige nenhum diploma, tá? Você pode escrever tendo qualquer profissão, e como no Brasil, né, não só no Brasil, mas em outros lugares também, geralmente o escritor tem outra profissão, eu conheço gente aqui que faz as mais diversas atividades profissionais para manter o seu sustento, mas são apaixonados pela escrita e não largam a escrita, tem gente que é porteiro, tem gente que é, trabalha na saúde, tem gente que, hoje ainda falei com a, com a Regina, né, Regina, um abraço, falando sobre o texto dela, então, ela trabalha na saúde, também tem a Juliana, que eu tô fazendo a leitura crítica do texto dela, ela é médica, então, assim, tem todo tipo de profissões, tem muita gente que trabalha, nem lembro mais tudo, mas, assim, eu sei de muita gente que tem profissões completamente diferentes, então, não tem nenhum problema em ser cabeleireira, pelo contrário, né, você vai, já trabalha na cabeça das pessoas, desculpa o trocadilho, já trabalha na cabeça das pessoas, né, você vai, depois, com as suas histórias, com os seus textos, e você pode, você já tem um público, você chega lá, ó, vai cortar o cabelo, tá aqui o meu livro, tá aqui, ó, eu que fiz, então, já leva o meu livro, você já vai ter público, olha que beleza, um público frequente, um público fiel. O Clayton diz que é aposentado que cuida de chácara, ótimo, né, aposentado, ainda tem mais tempo de escrever, isso que é bom, tanto que já escreveu, ele mandou o livro dele aqui, tá aqui por baixo, é tanto livro aqui que eu não, mas tá aqui, guardadinho. É, o maior escritor desse país foi servidor público, diz o Daniel, acho que ela está falando do nosso querido poeta, o Carlos Drummond de Andrade, né, verdade. A Virginia pergunta, quem ainda está fazendo o curso? Você pode terminar seu curso, normalmente, como eu te falei, no grupo, durante a semana, eu vou dar, vou dar as, vou dizer como vai funcionar para quem já comprou o curso, né, e como pode entrar na comunidade, tá bom? Fica tranquilo. Mais perguntas? pessoal do Instagram, tá tão quietinho, pessoal, só dá tchauzinho aqui para mim, mas não, não, não tá conversando. Gente, tem mais perguntas, por favor? Deixa eu ver se eu tenho mais algum assunto para falar. Tem dúvidas sobre o curso, especificamente? Então, gente, o, vamos, vamos, então, finalizando aqui, mas se tiver pergunta, ainda pode mandar. Está no link, deixa eu ver se eu ponho o link aqui também no chat, mas abaixo do vídeo aqui tem o link da Hotmart para você escrever e ver todas as informações, tá? Então, no, no Instagram, está lá na bio o link, então, você entra lá, no link da Hotmart, onde, onde está o curso, onde está a comunidade que você vai, vai adentrar, aí você vê o custo lá, é um, é um programa que você paga por mês, né, então, é um valor acessível, você paga mensalmente, então, eu acho que vale a pena você investir em você, é, porque, assim, não tem ninguém mais importante que você, né, para a sua leitura, você tem que pensar o que você quer, onde você quer chegar, e você tem que investir, esses dias ainda estava lendo um livro de, de finanças, então, ele dizia que, é, você tem que economizar, né, um percentual, mas 5%, você tem que investir em você mesmo, aprendizado, cursos, participação, em coisas que vão, te engrandecer como pessoa, como, como ser humano, que você vai aprender coisas novas, e assim por diante, então, invista em você, sabe, o valor não é, não é uma coisa absurda, entra lá, vê certinho, e você pode parcelar em 12 vezes, pode pagar a parcela uma vez por mês, e aí, isso ajuda bastante, né, ok, a Xenia falou, quem sabe eu serei a primeira, ótimo, vai lá, o Cleito está perguntando, sobre os textos de 300 palavras, onde estão publicados, boa pergunta, Cleito, a gente vai lançar ainda, a gente está fazendo um site novo, dentro desse site novo, tem um blog, qual que é a ideia do blog, a gente vai fazer o lançamento, calma, Cleito, você está muito afoito, eu sei que ele escreve muito, por isso, então, assim, o nosso, a gente chamou as pessoas que mandassem textos de ficção de até 300 palavras, tá, esses textos vão ser escolhidos, vão ser, provavelmente, vai entrar um por semana, tá, todos, eu recebi uma quantidade gigantesca de textos, vai entrar um por semana, que vai ficar na página do blog, quando a pessoa entra no blog, a gente vai divulgar o blog no Google, num monte de lugar, a pessoa entra no blog, e vai dar de cara com o seu texto, né, então, isso vai ajudar, vai ter uma pequena biografia, uma foto sua, todo mundo vai saber quem você é, e qual que é o objetivo? É valorizar os escritos de vocês, tanto dos grupos, quanto do, agora, dessa comunidade, né, que a gente possa mostrar. Ah, Sandro, vão roubar o meu texto? Olha, eu sempre digo assim, por isso que a gente faz textos curtos, se alguém copiar, vai ser ótimo, porque é sinal que é bom, né, espero que coloque o seu nome, né, mas se copiar, o escritor, ele tem que ter alguns textos, uma quantidade de textos, que se alguém copiar, ótimo, vai usar como marketing, o Paulo Coelho, por exemplo, acha ótimo que copiem os livros dele, que pirateiem, porque quanto mais pirateiam, mais a gente lê, né, então, outra forma de ver as coisas, é claro que o seu livro, a gente não quer que ninguém pirateie, porque você investiu, você precisa vender, para você ter retorno, né, mas a ideia do blog é isso, né, o blog também tem outras informações, tem textos meus, coisas para ajudar vocês, tudo mais, mas vai ter esse espaço para vocês postarem os textos de vocês, e assim, o pessoal que estiver na comunidade, vai ser melhor ainda, né, porque a gente vai estar em contato, vai discutir texto, vai, e assim por diante, para divulgar, e eu quero que vocês, todos, publiquem os seus livros, tá, mas eu não quero que vocês publiquem qualquer coisa, eu quero que vocês publiquem bons livros, excelentes textos, como eu falei no começo, quem não pegou desde o começo, não adianta você ter um livro maravilhoso, com capa, diagramação, projeto gráfico, lindíssimo, se o texto não funciona, o texto tem muito problema, desde o problema de construção, o problema de edição, o problema de coerência, de coesão, própria revisão gramatical e ortográfica, então, tem que ser um texto bem feito, tá, e é isso que eu quero para todos vocês, para todos nós, e que publiquem livros fantásticos, excelentes, e assim por diante. O Daniel Nunes me pergunta, tem lido algum autor de ficção? Rapaz, eu só tenho lido não ficção, é verdade, só tenho lido não ficção, eu estou para terminar o terceiro volume, do livro é o 2, do 1Q84, do Haruki Burakami, é fantástico, é muito bom, já tem dois aqui, e tem, é uma trilogia, tem o terceiro, eu estou para o meu terceiro faz muito tempo, e eu não consegui ainda, porque eu tenho lido só na ficção, então, trabalhando na questão de produzir curso, conteúdo, aula e tudo mais, então, acaba que, eu leio sim muita ficção, 12 escritores que me passam, para fazer leitura crítica, para fazer edição, então, eu leio, estou lendo da Juliana, está fantástico, não sei se ela está aí, está muito, muito, muito bom, estou lendo também o do, do meu amigo, o Luciano Gouveia, que está aqui no, Luciano, você está aí ainda? Do Celo Collective, 2021, ele mora no Canadá, e o livro dele, Coração Tuareg, a gente está fazendo uma nova edição, excelente também, então, esses eu estou lendo, então, estou lendo boa literatura, porque o pessoal escreve super bem, e vai ficar melhor ainda, ok, gente, dúvidas, perguntas, vocês têm o contato do Café do Escritor, vocês têm os contatos no WhatsApp, no Telegram, vai abaixo dos vídeos, tem todos os canais que você consegue acessar, e eu fico à disposição, para qualquer dúvida, se você quer serviços, a gente também vai trazer uma novidade, daqui a algumas semanas, a questão de serviços, vai ter umas alterações, melhores, vocês vão gostar, então, tudo para que vocês publiquem o seu livro, do jeito que eu falei, com qualidade, com honestidade, e que fiquem produtos excelentes, para que a gente se orgulhe, não é aquele livro que você se esconde, é meu livro, mas está mais ou menos, não, tem que ser um produto excelente, porque você é único, você é única, e você merece mostrar uma coisa, que reflita aquilo que você é, tá bom, gente? Gente, muito obrigado, acessem os links, vejam os programas da comunidade, de escritores, qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Mais alguma pergunta, minha gente? deixa eu ver aqui o Instagram, Isadora, eu também tenho, não sei o que é que você quis dizer, o livro? Não, não, não peguei o teu comentário aqui, desculpa. Ok. Gente, muito obrigado, por participarem dessa live, tanto no Instagram, pessoal do Instagram, obrigado por estarem aqui, pessoal do YouTube, obrigado, e a gente se vê durante a semana, tem muita coisa acontecendo, tem live, tem vídeo, tem livro, tem texto, e assim por diante. Um grande abraço a todos, e um bom descanso, uma boa noite, um bom resto de semana. Tchau, tchau.